Música Nós estamos realizando essa semana a Semana Odontológica da Universidade de Ribeirão Preto, que é um evento feito pelos alunos para os alunos do curso de odontologia. Nesse primeiro dia, na segunda-feira, nós temos duas ações sociais para receber a população de Ribeirão e região. Uma, que é essa que está acontecendo aqui na quadra, destinada a crianças de 5 a 12 anos, com atividades lúdicas para orientá-los, ensiná-los a prevenir a cárie dental. Desenvolvemos várias estações, então a criança passa pelo robô dente, a fada do dente, tem a escola de dentistas, que é um negócio bem legal, que a criança se veste de dentista, trata um dente, tem jogos, vão aprender a escovar, escovar os dentes, ganham kit também de saúde bucal. Então, o intuito é voltar a atenção da criança, do indivíduo para a boca e dos cuidados que ele deve ter para ter saúde bucal e relacionar essa saúde com a saúde do corpo inteiro. A prática com a população é onde você pega a experiência, onde você vê casos novos, onde você consegue vincular todo o conhecimento que é dado em sala no dia a dia para você aplicar. O aluno consegue ficar mais próximo da sociedade, ter certeza do que ele está fazendo, sendo dentista, né? Então, isso é muito bom. Acho que só amadurece o aluno para ele olhar o outro, e não só aquele enfoque, às vezes, de dentista que atende no consultório, né? É muito mais, né? O que a gente chama, assim, de odontologia coletiva. A gente está tendo aqui uma atividade que é um mutirão contra o câncer bucal. E o paciente vai ser orientado quanto a como prevenir o câncer bucal e o que fazer em caso de encontrar alguma lesão suspeita. Então, é uma oportunidade do aluno entrar em contato com essa área, que é o câncer bucal, que pertence ao dentista. É importante para a gente aprender e ver, assim, logo de cara, na prática, ver o que é o câncer mesmo e o que pode ser só uma alteração de normalidade. Além das ações sociais, nós temos toda uma programação científica voltada para os alunos e para os cirurgiões dentistas. Embora esses temas aí podem ser, para vocês, alguma coisa nova, né? E, especificamente, aqui foi a Daniela, que desenhou, no dia do dentista, a pergunta era para os crianças desenharem como cuidar do seu dedo. Trazer palestras de alto nível, com temas atuais da odontologia, um aspecto de confraternização muito importante para os alunos. Ou seja, uma série de atividades que congregam todo o nosso alunado e isso tem uma repercussão muito positiva. Hoje a gente tem uma palestra do professor Jaime Cury, que é um professor bastante conceituado no Brasil e fora do país. Ele veio falar um pouquinho para a gente sobre flua. Premiado internacionalmente, nos últimos anos ele só tem dado cursos fora do país e foi com muita alegria que ele aceitou o nosso convite, fazendo parte do nosso evento. A cárie, até hoje, é uma doença, uma das doenças que mais acometem as populações no mundo. Estima-se que 2,5 bilhões de pessoas no mundo ainda estão sendo acometidas por cárie dental. Eu, particularmente, como defensor do flúor, eu sou um admirador do professor que vai ministrar a aula-curso hoje. E eu acho a coisa mais importante que tem, porque trabalha com a saúde pública. A Semana Odontológica está sendo muito interessante, porque é uma oportunidade de a gente aprender fora da universidade mesmo. Então, a gente tem chance de ter o contato com vários profissionais de áreas diferentes e ter essa parte multidisciplinar. A Semana Odontológica é muito importante para os alunos de todas as etapas, porque a gente vê coisas da odontologia de todas as especialidades. Está sendo uma semana de muito aprendizado e está sendo muito gostoso estar reunindo todo mundo do curso de odontologia, os professores. A Semana Odontológica é muito importante para os alunos de todas as etapas.